Pessoal, vamos falar do plebiscito da Tesla, que é como está sendo chamado esse troço, aquela enquete que o Elon Musk fez no Twitter, perguntando se deveria vender 10% das ações dele. Vamos entender esse assunto. Tem uns desdobramentos muito interessantes nisso daí, tá? Essa notícia foi sugerida por Anônimo 1001, dica vaqueiro da pegadinha do Moção, Esmir, cuidado com as novinhas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Elon Musk, no dia 6, alguns dias atrás, ele botou uma enquete no Twitter dele, falando assim, olha só, muito tem se falado ultimamente sobre ganhos não realizados sendo uma forma de evitar impostos. Então, eu proponho vender 10% das minhas ações da Tesla. O que é isso? Você viu o pessoal falando, lembra o pessoal da ONU, falou que não, se Elon Musk pagasse 2%, não sei o que lá, resolveria a fome do mundo? Lorota, não resolveria nada. Se pagar mais imposto, só vai deixar políticos mais ricos. O Estado não resolve problema nenhum. O único problema que o Estado resolve é como enriquecer político. É isso que o Estado serve, é pra isso que ele funciona. Pagar imposto só vai dar dinheiro pra político, nada além disso. Mas, enfim, o que o pessoal tem reclamado lá nos Estados Unidos? Até a Janet Yellen ter falado, coisa e tal. Ah, que esses milionários, eles não pagam imposto suficiente. De fato, o Elon Musk falou, eu não recebo salário da Tesla. Eu não recebo rendimento de lugar nenhum. Então, no final das contas, eu não pago imposto. Eu não pago imposto porque eu não recebo nada. Só que, o que ele não tá falando nisso? A questão é, o pessoal, ele consegue pegar dinheiro emprestado oferecendo as ações como garantia. E essas ações valem muito dinheiro. A Tesla vale muito dinheiro. Então, no final das contas, ele vive confortavelmente. Tem dinheiro pra caramba, a gente sabe. Só que esse dinheiro, como é um empréstimo, não é um dinheiro que ele ganhou, ele não paga imposto nisso daí. E daí o pessoal manda essa, de que ele tá fazendo isso pra evitar pagar imposto de renda e coisa e tal. Quando, na verdade, não faz sentido isso. Porque, pensa bem, se ele pegou esse dinheiro emprestado, em algum momento, ele vai ter que pagar esse empréstimo. Ninguém empresta dinheiro dando dinheiro, né? Ele vai ter que pagar esse empréstimo. No momento que o banco tomar as ações dele como garantia do empréstimo, ou que ele tiver algum dinheiro, que ele recebeu algum dinheiro pra pagar esse empréstimo, ele vai estar pagando imposto do mesmo jeito. Então, esse tipo de coisa pode ser usado pra atrasar o pagamento do imposto. Você demora um pouco mais. Você não paga imposto agora. Você espera mais pra frente, vai pagar lá na frente. Mas você não deixa de pagar imposto, né? Esse mecanismo é uma forma, realmente, de se viver sem pagar imposto. Mas você tá só postergando isso. Mas a frente, em tese, você teria que pagar. De qualquer forma, ele fez esse pull aqui e falou, olha só, eu vou obedecer os resultados dessa pesquisa. Não interessa de que lado for. E, de novo, ele fala aqui, ó, eu não recebo salário em dinheiro nem bônus de lugar nenhum. Eu só tenho estoque, só tenho ações. Então, a única maneira de eu pagar imposto, pessoalmente, é vendendo ações. E, de fato, ganhou aqui o vender. Ele deve vender 10% das ações da Tesla, né? 58%. Até que foi mais apertado do que eu achei. Eu achei que ia ganhar folgado isso daí, porque o que tem de esquerdista desocupado no Twitter não é brincadeira, né? Enfim, é lógico, como você pode imaginar, as ações da Tesla caíram 12% depois que ele falou que iria vender 10% das ações dele. Caramba, se ele botar 10% das ações dele à venda, inunda o mercado. E aí mostra um outro aspecto do erro desse pessoal. Eles falam assim, não, Elon Musk tem não sei quantos bilhões de dólares, sei lá o que, trilhões de dólares. Ah, se ele vendesse só 2%. O problema é que esse pessoal tem essa grana toda em ação. Não necessariamente eles conseguem fazer isso em dinheiro. Se ele pegar essa ação e botar pra vender tudo, meu amigo, o preço desaba, o preço cai. Então ele não consegue recuperar esse dinheiro todo de forma líquida. Ele tem essa fortuna em ação, mas só em ação. Então, isso aqui é uma prova disso. Ele ameaçou vender 10%. As ações desabaram 12%. Imagina se ele realmente começar a vender 10% das ações dele da Tesla, o preço vai pro chão, vai cair muito. Não vai pro chão, né? A Tesla é uma boa empresa, tem muita perspectiva, mas vai cair sensivelmente. Vai cair muito o valor da Tesla. E aí tem gente falando até, o próprio Michael Burry falou isso. É, na verdade, eu acho que o Elon Musk tá fazendo uma jogada nisso daí. E aqui também tem o Gene Andrade, que é um colunista aqui do Estadão, falando também que acha que o Elon Musk tá fazendo uma jogada nessa parada. Qual que é o problema, né? O que eles estão dizendo aqui? Olha só, o Elon Musk, ele não pode vender uma grande fração das ações dele, porque isso significaria pro mercado que ele não confia mais na Tesla. Que ele acha que a Tesla não vai dar certo, vai ter algum problema, alguma coisa e tal. Se ele começasse a vender um monte de ação, 10% das ações é muita coisa, ele sinalizaria pro mercado uma coisa ruim. Então, o que ele pode estar fazendo? Ele pode estar aproveitando esse lance das esquerdalhadas e que quer que ele pague imposto de renda, pra justamente ele ter uma desculpa pra vender as ações dele da Tesla, sem dizer ao mercado que isso é porque ele não acredita mais na empresa. Não, ele acredita, ele só tá fazendo isso pra acalmar a turba esquerdista que quer imposto, ou não sei o que lá, que quer que ele pague imposto. ou seja, no final das contas ele tá fazendo uma limonada do limão, meu amigo. O cara faz sentido, realmente, ele vai vender 10%, vai ganhar um bocado de dinheiro, ah, vai ter que pagar imposto. É verdade, vai ter que pagar imposto. Mas, meu amigo, o que ele perderia só com a desconfiança da Tesla se ele vendesse as ações sem uma desculpa dessa, ele ia perder muito mais do que isso. Então, ele pagar isso aí de imposto é merreca pra ele, não vai fazer muita diferença. Ou seja, no final das contas ele vai conseguir tirar um bom dinheiro das ações dele, dinheiro vivo, sem desacreditar a Tesla, ou seja, sem depreciar muito o valor da ação, é lógico que a ação vai cair, já caiu 12%, só dele avisar que vai vender. Ele não começou a vender ainda não, tá? E, aliás, ele também lembra isso aqui, que como ele tem uma quantidade grande de ações, ele tem todo um processo burocrático, ele não pode chegar a simplesmente vender. Ele tem que entrar com um processo na SEC, ele tem que fazer um monte de coisa, tem que avisar aos outros acionistas, ele tem que fazer um monte de processo, na melhor das hipóteses, lá pro meio do ano que vem, que ele vai conseguir, de fato, fazer essa venda. Então, não é uma coisa simples dele fazer não, ele ainda vai fazer isso lá na frente. Então, essa queda aqui, foi só dele avisar que vai vender. Quando ele começar a vender mesmo, vai cair mais ainda. Ainda assim, vai cair menos do que se ele não tivesse dado essa desculpa forada aqui de entrar no jogo dos esquerdistas. É isso daí, de repente é. É o que eu falo, o cara que tem dinheiro, ele tem poder, independente do que o governo faça, do que o governo deixe de fazer. O governo não consegue distribuir poder, o cara tem o poder dele. Fica os esquerdistas todos chorando, não, distribuição de renda, tem que pagar de imposto, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele acabou usando a situação pra se dar bem de novo nessa situação. Muito bom, e eu acho que tá certo, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, pouco me importando, até se quiser pagar imposto, eu acho que é ilegítimo, tá? Pagar imposto é errado. Pagar imposto é dar dinheiro na mão de um mafioso que vai usar isso pra extorquir outras pessoas. Se você quer dar o seu dinheiro pra alguém, dá pra caridade, joga no lixo, queima, mas não dá pro governo. Dar dinheiro pro governo, você vai estar estimulando a máfia a roubar outras pessoas que não querem dar o dinheiro delas pro governo, tá? Nunca se dá dinheiro para governo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.